E aí meus amigos, salve salve, amigos e amantes dos ventas, esse vídeo é da AG Vitrine, é vitrine, estou vendendo a 800 reais, esse recibe aqui, né, pra quem tiver interessado, né, agvintages, agvintages, arroba gmail.com, tá, então, demonstrar um pouco aqui, a qualidade das placas, não tem nenhum garranche solda, nenhum fio queimado, tudo organizado, como o original, podemos ver aqui os capacitores, eles estão aqui aéreos, é assim mesmo, tá, antigamente eram capacitores axiais, hoje utilizamos capacitores radiais, tá, vamos dar uma olhada na outra parte do circuito, aqui é o meu bloco tonalizador, meu bloco pra amplificação do toca disco magnético, esse bloco de sintonia MFM, o bloco complementar de ondas curtas e FM, o bloco TFI e discriminador e demulador TFM, todo analógico e recapeado, fonte de energia recapeada, fusíveis de proteção para o alto-falante, fusível de 1A para as voltagens, no caso aqui é 130 volts, mas para a área de voltagens disponíveis, tá, a disponibilização de voltagens, quem não está na região sul-deste, que vale a pena dizer, para quem está na região norte, geralmente é 220, correto? que é a voltagem de lá, aqui no Rio de Janeiro, é São Paulo, né, região sul-deste, geralmente é a faixa de 120 volts, mas esse equipamento ele tem 110, 117, 130, 220 e 240, tá, claro, como no Rio de Janeiro é 127, 120, né, eu deixo 130, porque deixa o equipamento trabalhar e isso fica uma dica para vocês colecionadores, tá, para ele trabalhar tranquilo, tá, bom, demonstrar outras coisas referentes a esse aparelho, tá, o gabinete muito bem conservado, muito bem conservado, é, não está arranhado, tá, claro, ele tem, como é, um, como ele está todo original, né, pode apresentar sinais de idade, essa é a tampa de baixo do aparelho, podemos ver que está intacta, tá, é um aparelho de 1972, tá, o tempo da fabricação, vamos ver aqui, ó, essa é a caixa de madeira tampa, de madeira do aparelho, está muito bem conservado, tá, estou oferecendo aí para venda, como eu digo, interessados, interessados, entre em contato comigo pelo e-mail ou ligue para mim, tá, essa é a frente do aparelho. É, vamos colocar no FM. Tem mono estéreo, entrada para tape, load NAS, table, grave, chave de seleção, é, ondas curtas, ondas médias, FM mono, FM estéreo, fono, e auxiliar, certo? Então, é isso, pessoal, estou oferecendo aí para vocês, interessados, AG, Vintage Eletrônica, vitrine, agradece a sua visualização, muito obrigado. Obrigado.